Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sonhos que significam traição próximo a você. Eu vou te dar cinco sonhos que revelam que alguém poderá trair você. Essa traição pode ser sobre relacionamento, mas também pode ser uma traição de um amigo ou de uma amiga que você confia muito nessa pessoa e que pode te trair. Mas também pode ser uma traição no trabalho. Alguém do teu trabalho pode trair você e também alguém do ambiente religioso ou em algum ambiente religioso que poderá trair você. Então, esses cinco sonhos revelam que alguém poderá te trair. Mas antes de eu dar esses cinco sonhos para você, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus. para abençoar, ungir, consagrar esse vídeo para que você seja abençoada ou abençoado. Gênesis capítulo 3, verso 4. Gênesis capítulo 3, verso 4, que diz assim. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, verso 5, que diz assim. Sem doença, sem problemas, sem nada. Viviam no paraíso mesmo. Até que chegou a serpente. Que era o Satanás, que estava usando aquela serpente, porque serpente simboliza o diabo, Satanás. O diabo falou para a Eva. O que é que Deus disse para vocês? Que vocês podem comer todos os frutos? A mulher disse, não. Nós podemos comer todos os frutos de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só de uma árvore que nós não podemos comer os frutos. Mas de todos os frutos, podemos. Aí, Satanás disse, através daquela serpente, é nada. Você pode comer daquele fruto sim. A Eva falou, não. Se nós comer, se eu e o meu marido Adão comer, nós vamos morrer. E a serpente falou, vai nada. Não vai morrer, não. E Eva comeu. E deu para Adão, Adão comeu. E a primeira morte que eles tiveram, foram mortes espiritualmente. Perderam a comunhão com Deus. E depois de muitos anos, morreram fisicamente também. Então, aquela cobra, com astúcia, traiu a confiança de Eva. E fez Eva pecar e perder tudo. Deu prejuízo para Eva e Adão, porque eles foram expulsos do paraíso. E acabaram-se a felicidade. Então, eu vou te dar agora cinco sonhos que revelam que alguém poderá enganar você. Poderá trair você. Então, fica de olho. Ora a Deus e vigia. Eu sou o pastor José Bispo. E esse canal é de interpretações de sonhos. O primeiro sonho que revela uma traição que alguém vai te enganar, é você sonhar com vespas. Sonhou com vespas, toma muito cuidado, que revela que alguém vai enganar você. Alguém vai trair você. E se você não acredita nos sonhos, Deus fala conosco de muitas maneiras. E uma das maneiras é através dos sonhos. É impressionante. Deus falava muito através dos sonhos. Nos tempos passados e nos dias de hoje, Deus também fala conosco, nos avisa. Então, o primeiro sonho que você, se você tiver, você tem que orar, vigiar e repreender todo o mal, é sonhar com vespas. Sonhou com vespas, significa traição e engano. O segundo sonho que você precisa tomar cuidado, que representa traição. Antes de eu dar esse segundo sonho, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça, te dá um joinha, dê um joinha aí. O segundo sonho que revela uma traição próxima de você, é você sonhar com gato preto. Já sonhou com gato preto? Aquele gato te olhando no sonho, ou te rodeando, ou te atacando, ou te mordendo? Sonhar com gato preto, revela alguém, vai trair você. E esse alguém que vai te trair, ainda vai te fazer mal. Ainda vai te prejudicar. É uma traição que vai fazer você perder algo. E que você vai ter prejuízo. Então sonhou com gato preto, te olhando, te rodeando, te atacando, ou te mordendo? Toma cuidado. Assim que acordar, ora a Deus, peça proteção divina, repreenda todo o mal e Deus dá vitória a você. O terceiro sonho que revela traição próximo a você, é você sonhar, esse sonho quase todo mundo tem, é sonhar com cobras. Sonhar com cobra é um dos piores sonhos que tem. Lembra desse texto que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 3? A cobra que foi usado por satanás, então cobra, representa, simboliza o diabo. E representa engano, inveja, manipulação. Uma cobra representa que alguém vai trair a tua confiança só para prejudicar você. sonhou com cobra, ou seja, assim que acordar, tenha esse hábito. Sonhou com cobra ou sonhou com algum sonho negativo, assim que acordar, ore a Deus, repreenda todo o mal e vigie, porque Deus fala conosco, sim, através dos sonhos. Sim, Deus fala conosco e Deus fala nesses últimos dias, tá bem? Então sonhou com cobra? Fique esperto, vigie aí, ore a Deus. O quarto sonho que revela traição próximo a você, é você sonhar com várias moedas de pratas pequenas. Entenda bem, sonhar com moedas de pratas pequenas, representa traição. Lembra de Judas? Judas traiu Jesus com várias, recebendo várias moedas de pratas. Então sonhar com moedas de pratas pequenas, toma cuidado, é traição que vai atingir o teu emocional. Sonhar com moedas de pratas pequenas é traição que alguém, e através dessa traição que alguém vai te trair, vai atingir o teu sentimental, emocional, psicológico. Então ore a Deus, toma cuidado. E o quinto e último sonho que revela traição é você sonhar com hotel. Já sonhou com hotel ou motel? Hotel ou motel? Se você tiver tido este sonho, você tem que orar. repreender todo o mal, pedir proteção divina, porque alguém vai trair você. E quando se tem um sonho profético, se realiza mesmo. Só não acontece se você vigiar. Lembra de José e Maria, mãe de Jesus? Quando Herodes estava para matar o menino Jesus, que ainda não tinha nem dois anos. Herodes deu ordem para os seus soldados que fosse a Belém e matasse todos os meninos até dois anos. Só que alguns momentos antes, José estava dormindo. E Deus falou com José através do sonho, usando um anjo, através do sonho, no sonho. E disse José, pega o menino, pega a Maria, sai daqui e vai para o Egito. Assim que José acordou, José já pegou o menino Jesus, pegou Maria, saiu de Belém e foi para o Egito. Alguns momentos após de José ter saído de Belém, chegou o soldado de Herodes e matou todas as crianças até dois anos de idade. Então, Deus deu o livramento, avisou para José sair daquele lugar e José atendeu e saiu. Então, quando Deus te der um sonho e esse sonho for ruim e negativo, assim que você acordar, ore a Deus, já repreenda todo o mal e vigia, porque Deus quer te dar um livramento. Então, está aí cinco sonhos que revelam que alguém poderá trair você. Toma muito cuidado. Se inscreva nesse canal.